Olá Retalhovers, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Pessoal, uma inscrita nossa aqui do nosso canal, a Neuza de Belo Horizonte, Minas Gerais, me enviou uma foto no WhatsApp e pediu que eu reproduzisse um bloco aí pra vocês. Eu resolvi fazer, porque é bem fácil de fazer, vocês vão ver, fiz aí duas capas de almofadas pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Já deixa aí nos comentários o que vocês acharam, ok? Quero pedir aí a ajuda de todos, que se inscreva no canal, quem não for inscrito, que deixe aí o like, que isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Vamos lá ver o que é necessário pra fazer esse trabalho. Nós vamos precisar desse material aqui por enquanto e a posterior eu falo que é mais necessário, ok? Mas vamos começar aqui com a cor de fundo. Nós vamos precisar de faixas de 4,5 cm de largura e faixas coloridas de 4,5 cm também, ok? Várias cores. Ela só tem que ter 4,5 cm de largura. O que nós vamos fazer? Esse aqui nós podemos guardar, nós vamos pegar aqui as coloridas, tentar não repetir, não é? Vamos colocar aqui quatro faixas, uma do lado da outra. Desse jeito aqui. E nós vamos passar uma costura juntando as quatro faixas, tá pessoal? Vamos costurar mais ou menos uns 25 cm, já é o suficiente, ok? Vamos lá. E olha só. E aí Vamos lá. Agora a gente abre, passa a ferro e já vamos cortar, ok? Nós colocamos aqui ela na base, tiramos aqui essa ponta que não está correta, não é? A gente acerta ela aqui direitinho e corta. Depois a gente vira para o outro lado e vamos cortar aqui 4 faixas de 4,5 cm de largura, ok? 4 unidades. E agora nós vamos virar uma para um lado, a outra para o outro desse jeito aqui. E vamos juntá-las, passar aqui um pezinho de máquina, juntando as 4 faixas. E aí Ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Ele fica medindo 14 por 14, ok? Agora, nós vamos pegar aqui as nossas faixas coloridas juntamente aqui com a nossa faixa branca e nós vamos fazer quatro unidades desse modelo aqui que nós vamos fazer agora. Ó, eu vou pegar a faixa colorida e vou pôr ela aqui virada o direito pra baixo, o branco com o direito pra cima, a faixa aqui pro meu lado, né? E eu vou marcar aqui uma risca de uma ponta a outra, desse jeito aqui. Aonde começa a faixa branca? Até ali embaixo. E nós vamos passar aqui uma costura juntando agora as duas. Ó, eu coloco uma sobre a outra, desse jeito aqui, a verde virada aqui pra mim, não é? E passo aqui uma costura. E nós vamos fazer quatro desse jeito aqui. Para cortar, é bem simples, pessoal. Nós vamos utilizar aqui esse bloco, ó, e vamos cortar aqui, vamos marcar aqui o tamanho de um bloquinho desse azul aqui, por exemplo, ó. Ele tem mais ou menos quatro centímetros. E aqui, agora a gente só marca o tamanho do bloco, que é 14 centímetros, né? Aqui é exatamente igual, a gente pode auxiliar aqui, marcamos o mesmo tamanho do bloquinho azul e aqui os 14 centímetros, os quatro, exatamente igual, ok? Quem quiser marcar o primeiro e depois cortar e fazer ele de molde, também dá certinho. Se não, é só marcar aqui. O importante é o colorido ser do tamanho do primeiro bloco, do primeiro quadradinho, de quatro centímetros. Agora, é só cortar aonde a gente marcou. E essas faixinhas vão ficar medindo quatro por 14 centímetros. Aí, as quatro a gente corta exatamente igual. Vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Agora, temos que fazer mais quatro ao contrário. Tá vendo que estão quatro pro mesmo lado, não é? Agora, nós vamos fazer quatro ao contrário. Ó, pra fazer essa, lembra que eu coloquei aqui a faixa pro meu lado, não é? Então, agora nós vamos inverter ela. Nós vamos colocar aqui a faixa pra trás, virada pra trás da máquina. Desse jeito aqui. Aí, a gente vai riscar daqui até aqui na pontinha. Riscamos. E depois, a gente passa uma costura aonde a gente riscou. Desse jeito aqui. Vamos fazer quatro também, exatamente igual a esse aqui. Tá vendo que agora ele fica pro lado oposto. Ó. Tá vendo? Desse jeito aqui que tem que ficar. Vamos fazer, então, as quatro. Desse jeito aqui. Para cortar, eu vou fazer exatamente igual. Olha, pego aqui o bloco pra auxiliar e vou cortar do tamanho do primeiro quadrado ali, o colorido, não é? E marco ali o restante que falta e corto ali do branco. Desse jeito aqui. Que vai dar também os 14 centímetros. Os outros três, vou cortar exatamente igual. Olha, tá vendo que é quatro pra um lado e quatro para o outro. Agora, nós vamos fazer mais quatro, só que grandes. Eu fiz os pequenos, né? Agora, vamos fazer os grandes. Ó, vamos começar aquele método com o tecido virado aqui, o colorido virado pra mim. A faixa caída aqui pro meu lado. Aí, a gente marca e passa aqui uma costura aonde a gente marcou, em quatro faixas. Esse aqui agora é o contrário. A gente vai marcar aqui um quadradinho no branco e o restante aqui do colorido. Agora, é só a gente cortar. O primeiro a gente cortou o colorido, agora a gente corta aqui o branco menor. E vamos cortar os outros três exatamente igual, ok? Agora, a gente pode fazer de molde, esse primeiro que a gente cortou, a gente faz ele de molde, se não quiser utilizar ali o outro quadrado. E eles vão ficar desse jeito aqui, pessoal. Olha, os quatro exatamente igual. Agora, nós vamos fazer mais quatro ao contrário, naquele mesmo método que a gente fez no início, ok? Então, pego aqui o colorido, viro ele pra trás, aqui pro lado da máquina, marco aqui aonde começa o branco, ó. Aqui na pontinha também, passo uma risca e vou passar uma costura em cima da risca aonde eu marquei. Pra cortar esse, pessoal, é exatamente igual. A gente vai pegar aqui o bloquinho e vamos cortar aqui um quadradinho no branco e o restante é o resto do quadrado. Que vai dar os 14 centímetros também, ó, desse jeito aqui. Vamos fazer quatro exatamente igual. Ó, tá vendo que ele é ao contrário desse aqui, não é? Então, tá pronto. Pessoal, agora então vamos montar aqui o nosso bloco. Vamos começar aqui com esse menor. Aí a gente pega aqui um outro do maior, ó, os dois no mesmo sentido. A gente junta aqui um com o outro. Desse jeito aqui. Agora a gente pega outro grande, que tem o sentido ao contrário, esse aqui. Ó, tá vendo que ele fica ali ao contrário, não é? Ó. Agora a gente junta aqui os dois. E depois a gente pega o menor. Pegamos agora um pequeno, no mesmo sentido desse grande aqui, ó. E a gente junta aqui ele também, um pezinho de máquina. E o bloquinho vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Ele fica medindo 14 por 14, tá bom? Temos que fazer quatro igual a esse. Desse jeito aqui. Agora nós passamos a ferro e já vamos montar aqui o bloco final. Primeiro, olha, vamos acertar aqui ele pra deixar ele com 14 centímetros, né? A gente põe aqui ele em cima da base e corta aqui as pontinhas que tiver passando. É só marcar 14 centímetros, ok, pessoal? Agora nós vamos precisar aqui de quatro tecidos de fundo de 14 por 14. Ó, nós vamos colocar esse aqui no meio e um em cada canto desse jeito aqui do branco. E agora vamos preencher aqui com os coloridos. Desse jeito aqui, ó. O branco sempre pra fora, que é a cor de fundo, né? E agora, pra juntar, é só a gente costurar esses três, esses três e tá feito. Ele fica desse jeito aqui, pessoal, o nosso bloco. Agora, nós vamos precisar aqui de duas bases, de 47 por 55, tá? Quem quiser fazer um pouquinho menor, pessoal, pode fazer. Vou precisar aqui de faixas de 5 centímetros de largura para o acabamento. E faixas de 6 centímetros para fazer aqui uma moldura, ok? Eu vou fazer aqui uma barra. Eu vou fazer uma barra bem larga, porque eu achei que fica mais bonito. Mas quem quiser fazer aquela estreitinha, pode fazer. Então, colocamos aqui o nosso trabalho. E vamos passar aqui essa faixa em toda a volta. Tanto a branca como a colorida, ok? E aí Agora, colocamos ele aqui virado pra cima. O forro virado pra baixo, a gente alinha ele aqui e deixa ele retinho. Coloca o outro aqui por cima. Vamos prender ele com o alfinete. Aí, a gente vai passar aqui uma costura em toda a volta. Mais ou menos um pezinho de máquina por toda a volta. A gente vai passar aqui uma costura. Então, passamos aqui uma costura. vamos passar aqui uma costura. E vamos passar aqui uma costura. Cortamos aqui o excesso, pessoal. E quem tiver overlock e quiser passar aqui agora, fica legal, pessoal. Como eu não tenho aqui, eu não vou passar, tá bom? Agora a gente tira os alfinetes, vamos desvirar aqui com o auxílio de uma chavinha. A gente empurra e deixa ele tudo direitinho. A gente arruma ele direitinho. Agora nós vamos passar aqui uma costura no encontro aqui do colorido com o branco. Ó, em toda a volta, ok? E vou passar também um pedinho de máquina aqui em toda a volta também, para ficar mais seguro. Porque eu não passei overlock, né? E terminamos, pessoal. Já mostro para vocês o resultado final. Pessoal, terminamos aí mais um trabalho. E esse é o resultado final. Olha que lindo que fica essa capa de almofada. Ela ficou medindo 54 por 54. Ficou bem grande, né? Por causa aqui dessa parte. Eu gostei bastante. Achei que ficou bem bonita e é super fácil de fazer. E também fiz uma toda em duas cores. Olha que linda que ela fica também assim, só com duas cores. Achei que ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Digam aí qual das duas vocês gostaram mais. Azul ou toda colorida? Olha, essa é boa que a gente consegue utilizar todos os retalhos que a gente tem, né? Mas, fazer uma dessa aqui vermelha também vai ficar muito bonita. Essa aqui ficou medindo 51 por 51. Ela ficou um pouquinho menor, porque essa faixa que eu coloquei aqui, eu coloquei ela menor do que essa faixa daqui. Mas, de resto, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu gostei bastante de fazer. Vamos ficando por aqui. Um beijinho grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.